Blusa de capulana, como eu engomo, vou aqui mostrar. E esse ainda é por ter um modelo meio complexo, né? Mas eu estico assim a ponta, ponta a ponta, e vou passar aqui. Passo bem aqui a manga toda, bem reitinha. E, por ser quase meia lua, eu vou fazer isso assim. Na medida, eu vou engomando assim, vou virando assim, vou virando, vou virando, até alcançar esta costura. Aí já venho para aqui. Estico a manga, alinhado, e também faço o mesmo. Quebre, atingir bem tanto o foro, como o próprio tecido. E vou aqui do outro lado, da blusa. Alinho bem. E vou passando aqui. O meu ferro, estico aqui a outra manga. E alinho também, assim. Assim, e vou agora isto, nesta posição. De meia lua, vou esticando, passo para lá. Assim, assim, e assim. Essa como vai no cabide, com as suas devidas capulanas, eu só vou aqui, virar. Assim. Assim, e... Já está. Vou pendurar aqui na cadeira, onde eu estou a pendurar as outras. Para depois pôr nos seus cabides. E aqui, tem um fato de banho. O tecido, não há necessidade de bingo mais. O que eu posso fazer aqui só é... E já está. Vou virar. Já tem outros aí que já fiz o mesmo processo. E vou aqui dobrar. Assim. Assim. E assim. Assim. Então, vão na gaveta de roupa interior. Elas ficam dobradinhas assim. Para facilitar. E aqui, vou embalar mais uma. Bulusa. De um tecido. Muito elástico. Essa bulusa, eu fui oferecida no amigo oculto da instituição. Então, vou aqui. Porque é elástico, então tem que ter muito, muito cuidado. Porque senão, queimas facilmente ou estragas com muita facilidade. Então, aqui ajuda muito, muito, muito. E aí, eu vou fazer o outro lado, ele já está também engomadinho. Porque ele já queimou. Então, já facilita. O fogo é intenso. É muito intenso. A quentura, digo. E assim. Por ser elástica, eu não ponho no cabide. Eu vou dobrar desta maneira. Ponta a ponta. Assim. Por ser elástica, ela é desse jeito, não amarota. Então, vai para aqui. Então, vai para aqui. Onde você está. Onde você está por aqui. Então, seja o que vai dividir. Onde você está. Onde você está. Onde você está. Onde você está. Eu sinto muito. Onde você está. Onde você está. Onde você está. Onde você está. Obrigado. 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 No limite, aqui fazemos, e aqui está. O pão são aqui. O pão são aqui. O pão são aqui. O pão são aqui. Haja presença divina, haja manifestação do Espírito Santo, que a sua luz seja derramada permanentemente em nossas vidas. O pão são aqui. O pão são aqui. O pão são aqui. O pão são aqui. O pão é muito pesado. O pão é muito grande. O pão é muito pesado. 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 Pão é muito pesado. O 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 pão é muito pesado. Não sei exatamente que horas são agora, mas acredito que já são vinte e duas e quarenta, por aí, cinquenta, alguma coisa assim que eu estou aqui. Minha sogra que me ensinou a dobrar dessa maneira disse que a capulana fica muito mais doidinha e dificilmente fica com muitas dobras. E é verdade, eu agora sou dobro capulana assim. E as capulanas também, eu não passo muito, porque eu acho que de tanto passar, nós acabamos gastando mais da capulana. Pelo tecido em si, eu acho que tecidos de capulana são tecidos muito, muito sensíveis. Então, não passo assim tanto. Tem que alinhar muito bem essas pontas aqui, que às vezes dobram-se. E esta outra. Então, eu vou aqui assim. E assim. Bem retinha. Alinhada. Alinhada. Aqui. Sorrindo, feliz. Com ligeiro, cansado, mas é normal. O importante é que eu estou feliz em saber que acabei a roupa fodinha. Provavelmente no próximo vídeo eu mostro a organização do guarda-fato, como é que eu organizo as minhas roupas, como é que fica o guarda-fato. Aqui está. E esta é a capulana. Eu ponho a capulana aqui em cima por causa da cor, embora isto aqui saia, desamara-se e tira-se aqui para poder lavar. Mas eu evito muito, porque de repente, ao esprear a água, pode ter uma roupa de cor que saia a cor e vai manchar a mesa de engomar. Então, eu evito muito, por isso é que ponho sempre uma capulana, um lençol por cima, depois é que eu ponho aí as roupas para engomar. Eu gosto muito de capulanas, tenho muitas, muitas capulanas, mas porque eu gosto mesmo, não é por ostentação, não é por capricho. Eu gosto mesmo muito de capulana. Nos dias de hoje, até acredito que ponho um pouco menos a capulana, mesmo por causa da correria do dia-a-dia, porque eu em casa gosto de estar numa capulana bem amarrada, bem africana. Gosto de estar de capulana amarrada na cabeça e também no meu corpo, com uma blusa a condizer, mesmo em casa. Mas, enfim, a correria do dia-a-dia não permite, com os negócios, então fica ainda mais difícil. Porque tem vezes que eu vou para casa, só tiro o sapato e logo já estou a fazer aí alguma coisa. Então, aqui está a última peça. Glórias a Deus, muito obrigada, Jesus, pela força. Aqui está, aqui está, e vou desligar o meu ferro. Vou colocar aqui e vou desligar, vou fechar aqui a minha mesa. E uma e uma e uma. E ela já está. Vou recorrer para o seu devido lugar. E aqui, o meu ferro, vou deixar ele arrefecer, ainda está muito quente. Depois, eu enrolo ele e guardo. E vou mostrar aqui a quantidade da roupa que eu engomei hoje. Vou mostrar aqui, estou aqui. Vou tirar aqui o telefone do 3P. Aqui a roupa toda, as minhas chaplanas, mais lençóis, lençóis do quarto dos meninos, lençóis do quarto dos meninos, engomados aqui e mais roupa. Mais roupa, a sala está toda abarrotada de roupa. Mas, como já terminei, graças a Deus, acho que eu agora vou tomar um banho de novo. Orarmos e vou descansar. Vou tentar ver se consigo acordar as 4h30, 5h para eu organizar a roupa. Amores, vou finalizar o vídeo aqui, dizendo para vocês que tenham um bom descanso, que Deus os abençoe grandemente. Tenham força de vontade, tenham ânimo. Que sirva de incentivo os meus vídeos, o que eu posto, o que eu falo. E eu espero que vocês deixem um like, comentem, subscrevam-se e compartilhem, por favor. Que tudo isso que vocês farão no meu canal, vão fazer com que o YouTube possa indicar para muito mais pessoas. Então, eu agradeço desde já que vocês cliquem no sininho. Lucília Cumbana. Deus te abençoe. Bom descanso. Eu espero. Eu espero.